Meu Samba Na esquina, na rua, no beco, vai meu Samba Meu Samba é do povo, é da massa, é do queiro Sou sonho, sou realidade, sou erro Quem gosta de Samba já pode chegar E o pagode já vai começar Na esquina, na rua, no beco Se o Samba for de enlouquecer Se for pagodão pra valer Não tem hora certa pra terminar O orgulho da nossa nação Por isso qualquer cidadão Segura na palma da mão Pro pagode esquentar Vai meu Samba Meu Samba é do povo, é da massa, é do queiro É do povo, é da massa, é do queiro Sou sonho, sou realidade, sou erro Quem gosta de Samba já pode chegar E o pagode já vai começar Na esquina, na rua, no beco E pode chegar quem quiser E pode chegar quem quiser Não importa se é o meu mulher O nosso desejo é te ver Samba Não vale discriminação Por isso qualquer cidadão Segura na palma da mão Pro pagode esquentar, pro pagode esquentar Meu Samba é do povo, é da massa, é do queiro Sou sonho, sou realidade, sou erro Quem gosta de Samba já pode chegar E o pagode já vai começar Na esquina, na rua, no beco Se o Samba for enlouquecer Se for pagode, dá pra valer Não tem hora certa pra terminar O orgulho da nossa nação Por isso qualquer cidadão Segura na palma da mão Pro pagode esquentar, mas quem gosta de Samba É do povo, é da massa, é do queiro É do povo, é da massa, é do queiro Sou sonho, sou realidade, sou erro É, sou erro, sou erro Quem gosta de Samba já pode chegar E o pagode já vai começar Na esquina, na rua, no beco E pode chegar quem quiser Não importa se é o meu mulher O nosso desejo é te ver Samba Não vale discriminação Por isso qualquer cidadão Segura na palma da mão Pro pagode esquentar, mas quem gosta de Samba É do povo, é da massa, é do queiro É da massa, é do queiro Sou sonho, sou realidade, sou erro É do queiro, sou erro Quem gosta de Samba já pode chegar E o pagode já vai começar Na esquina, na rua, no beco Isso é partido de primeira Basta é É do povo, é da massa, é do queiro É do povo, é da massa, é do queiro